Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Infelizmente, depois de dez meses sem perder no seu santuário, a equipe do Vitória foi derrotada, acaba de ser derrotada pra equipe do Palmeiras, pela equipe do Palmeiras, né? Campeão, aliás, o bicampeão da Série A, o time do Palmeiras, tem um time muito competitivo, veio ao Salvador com um time bastante alterado, né? Alternativo, vamos dizer assim, sem o Zé Rafael, que é um grande nome, sem o Gustavo Gomes, que é o grande capitão do Palmeiras, mas é impressionante, né? Como os times do Abel Ferreira tem uma força mental e uma força física que fazem da equipe do Palmeiras, uma equipe muito difícil de ser batida, né? Palmeiras não tem um futebol vistoso, eu já tinha falado isso no pré-jogo, não faz um jogo bonito, mas faz um jogo competitivo, né? Um jogo onde o grande objetivo é vencer os seus jogos, né? E não é à toa que o Abel, depois que chegou ao clube, ganhou tantos títulos, né? E o Palmeiras foi justamente isso na noite de hoje, jogando no Barradão. Foi um time que competiu o tempo todo, teve dificuldade para criar, é verdade, né? O Vitória marcou muito bem, eu acho que o jogo em si foi um jogo de 56 só por cento de bola rolando, ou seja, muito pouco para quem imaginava um jogo, né? Um pouco mais aberto, com mais chances claras de gols, até porque temos, tínhamos dentro de campo grandes atacantes, né? Do lado do Palmeiras o Estevão, que é a grande novidade aí, um moleque que estreou já fazendo gol na Libertadores no meio da semana, o próprio Hendrick, né? Que é o nome a ser falado no Brasil, seleção brasileira, e do lado do Vitória, né? Um ataque que tinha feito aí ao longo desses dez meses invictos dentro do Barradão, jogos memoráveis de muita busca, de muita lucidez, de muita velocidade acima de tudo. Mas a gente sabe que enfrentar o Palmeiras é sempre muito complicado, né? Acho que o Vitória em nenhum momento deu mostras que poderia criar ou bastantes alternativas, né? Isso é um fator preocupante para a equipe do Vitória, acho que o Vitória marca muito bem, tem um time consistente, tem força mental também, é um time bem condicionado fisicamente, mas quando precisa ter um pouco mais de lucidez, um pouco mais de criatividade, esbarra, né? Hoje o Osvaldo, infelizmente, não conseguiu fazer um bom jogo, né? Errou muitos passes, e aí dependia muito da individualidade do Mateuzinho. Mateuzinho foi o cara que talvez mais lutou, mais tentou, mais buscou, mas sozinho teve dificuldade, né? E é por isso que o Everson, o goleiro do Palmeiras, acabou não fazendo nenhuma defesa, quer dizer, fez uma defesa, num chute do Osvaldo, num bate-rebate, e acho que foi só. Segundo tempo, o Vitória não deu um chute no gol, nem criou nenhuma possibilidade de gol, né? Foi falta de ousadia? Não. O Léo Condé acabou o jogo com cinco atacantes, com o Jean Mota, né? Como segundo homem de meio campo, o Mateuzinho como lateral esquerdo improvisado, botou os três beiradas que ele tem de velocidade, o Matheus Gonçalves não entrou bem, e aí é importante o torcedor ter essa noção, né? Daquilo que o Vitória vai precisar para esse campeonato brasileiro. Você vê que hoje, Yuri Castilho, Zé Hugo e o Matheus Gonçalves, nenhum deles, nenhum dos três, conseguiu se sobressair. Ah, lógico, estava enfrentando um adversário dificílimo. Palmeiras é, sem dúvida nenhuma, hoje um dos times mais preparados mentalmente, fisicamente, coletivamente, né? Do Brasil. Não é à toa que é bicampeão brasileiro. Talvez poucos times virão ao barradão e vão criar tanta dificuldade de marcação, de concentração, de diminuição de espaço, como o Palmeiras fez no dia de hoje. Mas eu acho que o Vitória tem que começar a pensar nessas possibilidades, né? Dos times que vêm aqui também fechados, com, né? Com pouco espaço para ter essa criatividade, essa individualidade, onde o Vitória vai precisar, sim, desses jogadores do meio para frente. Acho que já está na hora do Léo Condé começar a pensar nisso, né? A gente sabe que tem ainda que pegar ritmo o Jean Mota, que é um jogador que eu acho que vai ser muito útil, né? Precisa ganhar mais ritmo. Esses jogadores de beirada, talvez faltem um pouco eles essa minutagem ou capacidade de resolver jogos na Série A e aí, para isso, a gente vai ter que torcer para que o conjunto do Vitória, né? Essa coletividade que fez diferença no ano passado, que fez diferença no Campeonato Baiano, mas que agora o grau de dificuldade eleva. Vitória terá muito mais dificuldade para que esses jogadores, né? Que tem muito mais na velocidade, como sua grande característica, e às vezes as tomadas decisões não são as ideais, o Vitória terá muita dificuldade quando esses times vierem jogar aqui, principalmente pelo fato de estar jogando no primeiro nível, onde os times têm os melhores marcadores do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, hoje o Palmeiras tinha, apesar do Luan não ser o titular absoluto, né? O Gustavo Gomes, ele marcou em cima, ele não deu espaço, né? O próprio Murilo é um jogador de seleção brasileira, né? Não teve o Piqueires, mas os jogadores que deram, que entraram no Palmeiras, dão uma exata noção do que é a coletividade também e a força mental e física da equipe do Palmeiras. Portanto, eu acho que é um resultado lógico que não agrada a ninguém, mas o mais preocupante não é em si o resultado, é a forma com que o Vitória teve dificuldades para criar chances de gols. Como eu repito, no primeiro tempo teve uma ou duas bate-rebate e no segundo não deu um chute sequer no gol. Então, é que sirva de alerta, que a gente sabe que Série A é outro patamar, é outro nível e a gente, né, que acompanha o Vitória, o torcedor mais uma vez fez a festa, uma festa maravilhosa, incentivou, apoiou, continuou apoiando depois dos 90 minutos. O torcedor do Vitória tem ficado conhecido no Brasil pelo fato de apoiar o tempo todo, de incentivar o tempo todo, mas que o Vitória tem um pouco mais de lucidez no último terço do campo, né? Porque a... o grau de dificuldade vai ser cada vez maior e a gente sabe que o campeonato brasileiro não dá para deixar para depois. É uma porrada em cima da outra, não tem como respirar. Então, o fator jogar em casa, ele tem que ser predominante para as pretensões do Vitória que quer almejar uma competição sul-americana. Vai disputar o campeonato do Palmeiras? Não vai. Palmeiras certamente vai brigar lá em cima. Então, a gente observa, assimila o que foi de errado, assimila que o Vitória precisa ter um pouco mais de lucidez no último terço de campo. O Léo Condé precisa buscar essa alternativa, essas alternativas para a criação de jogadas, para que o Vitória, nas próximas rodadas, os próximos jogos no Jogando Bardão, volte a vencer, volte a ganhar, não só o resultado, mas ganhar a confiança do seu torcedor, que por hora, né? Enfrentou um grande adversário, deu uma baixada, teve dificuldade, mas a gente acredita muito que vai melhorar para o restante da competição. Tá certo, galera? Gostou do vídeo? Deixa o likezinho, compartilha com os amigos, estamos chegando a 30 mil inscritos, é importante você se inscrever no canal, acompanhar a gente lá no Instagram também, canal do Black Oficial, vai ter um sorteio agora para o próximo Bavi, do dia 21, e eu quero vocês me acompanhando por aqui e por lá. Tá certo? Deixa o seu like, isso também é muito importante, não custa nada, um likezinho pra gente ver cada vez mais o futebol da Bahia, um topo no patamar elevado, como a gente sonha, como a gente espera, como a gente gostaria de ver. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.